olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com o maior carinho para voa 6 Ana orou e Deus ouviu Samuel foi a bênção que ela pediu pois insistiu até receber mulher de oração é cheia de poder o azeite não vai faltar neste lugar tem mulher de Deus que profetiza que ora em revela e Deus atende o povo seu mulher que ora só conta a vitória Deus não resisti lá da glória mulher que ora só conta a vitória em nome de Jesus é só vitória o inimigo arma laços pra deter a congregação o ministério clama a Deus junto ao ciclo de oração e uma irmã grita com fé pelo homem lá da cruz o diabo não suporta pois bate de frente com Jesus mulher que ora só conta a vitória Deus não resisti lá da glória minha mulher que ora só conta a mulher que ora só conta a vitória em nome de Jesus é só vitória